o pessoal bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde gente hoje eu vim aqui fazer com vocês é uma coisa diferente você que lembra aí que semana passada eu pedi para você se inscrever no canal do marcão é meu família da estrada então está aqui é algum de vocês aqui ó que eu tenho cento parece que tem 170 comentário que eu não tenho bem certeza eu já cortei o comentário todo aqui e vamos tirar dois comentários para contemplar o ganhador da rosa do deserto vou deixar o meu número do meu whatsapp aqui de baixo na descrição desse vídeo para você me chamar no whatsapp você o ganhador desse desse sorteio aqui que eu estou fazendo essa rosa do deserto você me me chamar no whatsapp e você que quer fazer alguma doação aí para o canal vida verde deixarei também o número da minha conta que eu tô gravando vídeo para vocês com o celular lgk10 ele tá muito cansado já pessoal então é eu tô percebendo que a filmagem tá ficando ruim tem algumas pessoas reclamando mas você aí que sentindo o coração de fazer essa doação eu vou deixar também o número da minha conta na descrição desse vídeo para você tá fazendo essa doação aí e tá entrando em contato comigo no meu whatsapp que eu vou deixar aí então bora lá eu vou pegar esses números aqui que esses nomes aqui que estão aqui eu deixei não dobrei eles para não embolar para mim não ter tanta dificuldade de ler então vou jogar aqui e vou pegar dois nomes aqui para mim tá lendo aí e contemplando você que foi o ganhador da rosa do deserto e para você me chamar no whatsapp que eu vou deixar embaixo desse vídeo então bora lá vamos fazer assim ó 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 aqui, ó. Glediane Silva de tudo um pouco. Agora separei. Bora pegar mais um. Vamos a juntar e vamos pegar mais um, gente. Deixei tudo esticadinho assim pra não embolar, pra ficar mais fácil de eu ler. Eu vou pegar no alto, ó. Aqui, ó. Peguei mais um. Vamos ver se é um nome bem facinho de eu ler aqui. Aparecida Coutinho. Você também é Aparecida Coutinho. Me chama no Whatsapp. Você que foi lá e se inscreveu no canal do Marcão, do Família da Estrada, Neu Família da Estrada. Você foi lá e escreveu a meu pedido para ganhar a Rosa do Deserto. Agora é fácil. Só você me chamar no Whatsapp que tá aqui repetindo. Tá aqui é Cleidiane Silva de tudo um pouco. Essa provavelmente é Don de Canal que é de tudo um pouco. E tem aqui Aparecida Coutinho. Esses dois nomes aqui foram os vencedores, foi os ganhadores da Rosa do Deserto. E eu espero fazer mais desse jeito com vocês. Fazer mais brincadeiras sim com outro canal que já me chamou pra mim tá fazendo desse jeito também. E espero contar com a colaboração de tudo. Muito obrigado aí pelos 170 comentários que eu obtive nesse vídeo. As pessoas se inscreverem em massa. Muito obrigado. Deixarei embaixo novamente repito o número do meu Whatsapp e o número da minha conta. Quem quiser fazer a doação pra ajudar o Edson Silva a adquirir um celular melhor do que esse aqui. Pra nós que tá gravando nosso vídeo no YouTube aí. Doe aí de boa vontade que eu vou aceitar. Me chama no Whatsapp e vou mandar um salve especial aí pra você que fazer essa doação aí pra mim tá podendo adquirir um celular melhor do que esse aqui. No mais, um grande abraço do seu amigo Edson Silva e um muito obrigado.